Vamos entrar em uma outra coisa que eu acredito que Satanás usa para nos tentar. Quando nós nos encontramos na presença de pessoas mundanas e comprometedoras, Satanás nos tentará não falar do nosso compromisso com Deus. Talvez por medo da vergonha ou medo da rejeição, mas quanto mais isso se estende, mais perigoso se torna para nós. Você sabe por quê? Romanos 1,16 diz, pois eu não me vergonho do evangelho de Cristo. Nós não podemos ter vergonha de sermos cristãos. Agora, não acho que devemos sair no mundo e tentar enfiar Jesus com ela abaixo das pessoas? Mas também não precisamos ficar calados sobre Ele. E sabe uma coisa que eu achei que funciona muito bem para mim? É que eu apenas tento ser quem eu sou, onde quer que eu vá. Agora, eu uso o senso comum, eu uso a sabedoria. Sabe, eu não digo alguns incrédulos coisas que eu posso dizer a alguns de vocês, mas Deus é uma parte realmente importante da minha vida. E diariamente eu falo dEle nas minhas conversas. Mas sim, Deus realmente ajudou-me a conhecer, eu orei sobre isso, ou seja o que for. E eu me lembro de uma situação em que uma senhora, quero dizer, ela era uma pessoa que tinha me ajudado em uma situação de negócios. Ela não era crente. E lembro-me de uma vez, ela me dizendo, sabe, você fala sobre Deus como se o conhecesse. Bem, veja, eu acho que nós podemos ter uma maneira educada, correta. Nós podemos realmente deixar as pessoas curiosas? Sabe por quê? Ele é uma parte importante da minha vida. E outra coisa que eu descobri, que ajuda realmente, é que se alguém que não é crente lhe fala sobre um problema que está tendo, não apenas vire e diga, ó, que pena. Talvez você não possa pregar para ela naquele momento, mas pode dizer, sabe, eu vou orar por você. E veja, eu nunca ouvi ninguém dizer, não, não ore por mim. Não faça isso. Agora, há um equilíbrio, e como eu já bem disse, você não deve sair por aí sendo super religioso e fazendo todo mundo ter medo de encontrar você, sabe? Você deve orar para Deus abrir as portas certas. E, sabe, eu até mesmo dei um exemplo, eu disse, há muitos tipos diferentes de peixe no mar, e você não pode pegar todos com o mesmo tipo de isca. Então, às vezes, você tem que saber qual isca usar em cada tipo de incrédulo. Às vezes, você tem que esperar um longo tempo. Eu me lembro de uma mulher com quem eu estive por fim da salvação com ela. Mas muitos cristãos não querem ir pescar, eles querem sair pegando. Se eles não conseguem fisgar alguém imediatamente, então eles jogam a toalha e desistem. Às vezes, você deve estar disposto a ser um cristão perto de alguém por um longo período de tempo, e talvez você não possa dizer nada, até que lhe perguntem o que há de diferente em você. Como você pode ter tanta paz com tudo o que está acontecendo no trabalho? Confie em mim se você sair do mundo e apenas for um crente. Nunca comprometa a sua fé apenas para fazer parte de um grupo que não se preocupa nada sobre você. Satanás tem uma grande vitória quando é bem-sucedido ao apresentar cristãos comprometedores para o mundo lá fora. Porque então ouvimos a palavra hipócrita. Você não é mais do que um hipócrita. E o mundo odeia isso. Não há nada mais animador para os demônios do que ver um cristão praticando disciplinas externas da fé cristã, como ir à igreja, tomar a santa ceia, colocar algum dinheiro na sacola de ofensas, fazer algumas orações, enquanto o coração continua se movendo cada vez para mais longe de Deus. Você pode sentar-se na garagem o dia todo, isso não faz de você um carro. Você pode vir sentar-se na igreja quatro vezes por semana, isso não faz você ser um cristão. Ser um cristão não é usar uma cruz em seu pescoço e ter um adesivo no dedo traseiro do carro e ter uma grande Bíblia e saber como dizer algumas frases cristãs. É o que o seu coração é em relação a Deus. E se você realmente tiver um relacionamento correto com Deus, isso vai fluir de você. Mateus 15, 8 Estas pessoas se aproximam de mim com a boca e me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Não deveram ser assim. Não basta ir à igreja no domingo e não pensar em Deus o resto da semana? Deixe-o ser o centro da sua vida e a pessoa realmente mais importante para você. Você sabe que é ser um cristão que faz todas as coisas externas, mas não tem um coração fiel em relação a Deus? Ele é falso e a última coisa que eu quero ser é falsa. Eu não me levanto e ensino a vocês coisas que eu não aplico à minha própria vida. Eu falei com alguém na hora do almoço, no dia em que nós chegamos aqui, agora esqueci como assunto surgiu, mas eu disse, eu passo as primeiras horas, as duas primeiras horas da manhã, não recebendo uma mensagem para brigar para você, mas me mantendo certa com Deus. Eu vou a Ele por mim, eu leio a palavra para mim, eu a estudo para mim. Porque não estamos realmente aptos a levar outras pessoas a Cristo se somos apenas um falso que aprendeu a dizer todas as palavras, mas nós não temos frutos na nossa vida. E é assim, um dos melhores exemplos que encontrei na Bíblia está em Mateus 21, versos 18 a 22. E então, no início da manhã seguinte, eu tive fome. E sabe, posso dizer-lhe que o mundo está com fome de algo genuíno, algo real. As pessoas estão olhando, e se elas sabem que você é cristão, elas estão olhando para você. Elas estão observando você. É por isso que nós não podemos ser falsos, nós temos que ser verdadeiros. E então ele viu uma única figueira à beira do caminho, e aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Sabendo ele que na figueira o fruto aparece ao mesmo tempo que as folhas, então ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se, imediatamente, e morreu. Agora, pode parecer bobo, mas eu senti a pena dessa figueira, eu pensava bem. Quero dizer, eu não entendia, eu não entendia por que Jesus amaldiçoava a figueira. Apenas porque ela não tinha o que ele queria. Ele estava com fome. Ele só viu folhas na figueira. Mas uma figueira, quando ela tem folhas, ela sempre deve apresentar frutos debaixo das folhas. Então, quando ele foi àquela figueira para comer alguma coisa, tudo o que encontrou foram folhas. Eu acho que é o que acontece muitas vezes com os crentes, nós temos folhas, mas não temos os frutos. e você sabe, até Adão e Eva tentaram cobrir a sua confusão com folhas e não deu certo. E não vai funcionar para nós também. Nós temos que ter frutos verdadeiros e genuímos. Outra coisa que o diabo tenta às pessoas é não fazer nada frutífero com o tempo que elas têm. desperdiçar todo o seu tempo em buscas inúteis. Ele tenta as pessoas a ficarem acordadas até tarde para assistir programas que elas não gostam? A se preocuparem com coisas sobre as quais nada podem fazer e então não dormem o quanto precisam para serem saudáveis? Elas ficam cansadas e se sentem mal fisicamente. São facilmente levadas à tentação. Elas comem demais porque não se sentem bem e ficam zangadas porque estão engordando. E agora elas se ofendem facilmente. Vamos lá, as coisas têm raízes em nossas vidas. Não podemos apenas olhar a nossa vida e dizer como foi que eu entrei nesta confusão? Comece a pedir a Deus para mostrar a raiz dos seus problemas. Vamos à raiz dos seus problemas. Eu tenho um exemplo que eu dou sempre que eu sei que as geladeiras não são assim agora mas quando eu era uma jovem mãe e os filhos eram pequenos às vezes eu abria a geladeira e sentia um cheiro muito ruim nela já passou por isso? Eca! O que é isso? E você e o único jeito de realmente descobrir o que está acontecendo é tirando tudo lá de dentro e então indo com tudo para o fundo onde está o treino para ver o que está acontecendo e muitas vezes naquele caso é porque algo tinha sido drenado costumava ter um treino no fundo da geladeira você se lembra desse tempo? Não era uma sujeira? Você olhava e tinha toda aquela coisa grudenta e nossa isso cheirava mal mas se você lhe passa ficava bom? Bem o que eu fazia de início era jogar o spray na geladeira sabe? Ou colocar um pouco de picarbonato nela e eu vou lhe dizer nós temos que parar de jogar spray em tudo na nossa vida e pensar que isso dará um jeito no mau cheiro sabe? Nós precisamos ir direto ao fundo do que está acontecendo você ficaria tão surpreso com o quanto sua vida seria melhor se apenas fosse para a cama mais cedo e dormisse mais eu estou cansado bem isso lhe dá o direito de ficar ranciso o dia todo com todo mundo porque você está cansado sabe qual é a resposta para isso? Vai dormir mais Sabe? Tem muita doença no mundo hoje e muitas das doenças e enfermidades temos que nos certificar de uma coisa se estamos doentes vamos pelo menos perguntar a nós mesmos será que eu tenho alguma parte nisso por não estar cuidando bem de mim mesmo? Não acho que você se importou muito com isso isso é porque eu não estou dormindo porque eu não faço exercícios eu como muito açúcar eu bebo seis latas de refrigerante por dia com muito açúcar eu nunca bebo água eu passo muito estresse na minha vida eu me preocupo o tempo todo se você não pode fazer nada a respeito então de todo jeito olha a Deus por um milagre mas se tem algo que você pode fazer você pode não gostar mas vou te dizer uma coisa se ficarmos abusando de nós mesmos Deus não vai nos manter felizes e insaltáveis nós temos que começar a cooperar com Deus quando eu acordo de manhã e sei que tenho que fazer meus exercícios de novo ou se eu ouvi a minha carne há algumas semanas na academia sabe a carne da gente fala eu estava na academia e tinha acabado de sair da esteira e estava começando a malhar com o meu treinador e eu ouvi a minha carne dizer assim eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida então eu respondi para ela sim você vai veja você não tem que deixar sua carne mandar em você você pode responder a ela de volta porque o inimigo trabalha com a nossa carne agora provérbios 18 verso 9 aquele que é relaxado indolente em seu trabalho isso quer dizer preguiçoso não você é alguém que não está aqui aquele que é relaxado indolente em seu trabalho é irmão daquele que o destrói e aquele que não usa os seus esforços para curar a si mesmo é irmão daquele que comete suicídio você já viu isso na bíblia amplificada pastor Tommy então o que está dizendo se você não fizer o que precisa fazer para cuidar de si mesmo você estará basicamente se matando todos nós temos que aprender a respeitar o templo de Deus ele vive em nós não estou dizendo que você tem que ser maníaco por saúde ou algo assim mas se você simplesmente começasse algumas coisas básicas se eu perguntasse quantos de vocês não bebem água ou bastante mal se levantariam quantos não dormem bastante mal se levantariam quantos comem muito açúcar mal se levantariam quantos de vocês se sentem sempre mal mal se levantariam também tem uma conexão e aqui mais uma vez não estou dizendo que todo mundo que está doente não está cuidando de si mesmo não foi o que eu disse há várias razões diferentes para isso mas eu estou só dizendo que nós Deus tem um trabalho a fazer através de você e ele quer que você se sinta bem ele quer que você tenha energia quer que você tenha entusiasmo quer que você seja zeloso com a sua vida ele quer que você ame a sua vida Deus não quer que a gente só se levante todo dia nos arrastemos por aí tentando chegar ao fim do dia Satanás procura deixar as pessoas passivas não importa o que nós queiramos fazer de bom se nem ao menos começamos a fazer boas intenções não são obediência eu vou limpar a casa eu vou sair da dívida eu vou orar sim, eu vou voltar para a igreja quanto? se esse Lewis disse isso eu achei muito bom quanto mais um cristão sentir sem agir menos ele vai ser capaz de agir e em longo prazo menos ele vai ser capaz de sentir agora são muitas palavras vou explicar para você se eu se eu sinto que devo ou quero fazer alguma coisa mas não tomo uma atitude para fazê-lo toda vez que eu não tomo uma atitude então na próxima vez vai ser mais difícil fazer alguma coisa até chegar ao ponto de nem mesmo sentir vontade de fazê-la passividade é provavelmente eu não tenho muito tempo para isso mas a passividade é provavelmente uma das forças demoníacas mais perigosas que existe espera por uma força exterior para levá-la a fazer o que deve fazer quando você deve encontrar a força dentro de você que é o poder do Espírito Santo para fazer o que você acredita que Deus quer que você faça Deus eu acredito que eu posso fazer o que você quer que eu faça uma pessoa pode sentir vontade de terminar um projeto que foi deixado de lado mas não toma nenhuma atitude bem em breve se ela continuar ela nem sequer se preocupa mais com esse projeto bem o diabo consta muito de confundir as pessoas sobre o que é a humildade porque se você é verdadeiramente humilde é perigoso para o diabo e muitas pessoas pensam que uma pessoa humilde ela é uma pessoa é aquela bem franzilinha coitadinha ela nunca vai tomar conta de si mesma e que sabe parece serem pessoas doces pequeninas e fraquinhas e que dizem eu não sou bom eu não sou ninguém assim muitos cristãos se sentem assim você quero dizer eu posso entrar em certos círculos e dizer eu me levanto e digo eu queria te dizer que eu amo a mim mesmo eles ficam prontos para me apedrejar e me expulsar do lugar eu nunca vou esquecer eu estava na fila até o fim um jornal escreveu um artigo que disse Maia diz que gosta de si mesma eu me pergunto se eles gostariam mais de mim se eu dissesse eu me odeio bem eu costumava odiar a mim mesmo mas agora eu não me odeio mais porque Deus me ama e eu recebi o seu amor vamos pare de ter uma atitude autodesprezível sobre você mesmo eu não sou nada eu não tenho nenhum dom eu não tenho nenhum talento eu não sou muito inteligente eu não sou não sou não sou não o que você deve dizer é eu tenho a mente de Cristo eu posso fazer tudo que eu preciso através dele e ele me ama eu sou filho de Deus eu tenho tons e talentos e habilidades eu posso fazer coisas que ninguém pode fazer na terra eu vou descobrir quais são e vou ficar ocupada com elas há duas coisas que eu encontrei que posso fazer agora há muitas coisas que eu não consigo fazer muitas que não consigo fazer você ficaria espantado se soubesse todas que eu não consigo como por exemplo eu não sou boa com direções quero dizer eu posso me perder em um banheiro se eu não tivesse alguém que me guiasse o tempo todo eu não sei onde eu estaria sabe mas eu sei de duas coisas que eu posso fazer eu posso falar e eu posso escrever agora vamos ajuda-me hoje em vez de pensar constantemente sobre o que você não pode fazer descubra o que você pode fazer e então comece a fazer com todo o seu coração e satanás não quer que você goste de si mesmo ele não quer que você ame a si mesmo ele não quer que você goste de quem você é nem da sua aparência ele quer que você se compare com todas as outras pessoas que você acha que tem tudo resolvido na vida posso te dizer elas não tem mais do que você tem elas podem ser melhores para esconder suas coisas todos nós temos fraquezas e todos nós temos forças obviamente algumas pessoas podem estar mais adiante espiritualmente elas tiveram mais tempo para investir nisso ou foram mais obedientes a Deus mas a boa notícia é que você pode alcançá-las não deixe que outras pessoas sejam uma ameaça para você deixa ser um exemplo para você Tommy Bennett é um exemplo para mim de como ele ama as pessoas ele é tão simpático ele é tão doce e tão gentil e cara se eu fico perto de Joel Austin ele tem um grande sorriso quero dizer eu jamais sorri tanto em toda a minha vida quanto ele sorri em apenas um único dia toda a sua família é desse jeito todos choram e são tão doces e eles são tão quero dizer eu me sinto desafiada quando estou perto dessas pessoas vamos Joyce sorrir um pouco mais então eu venho e fico perto do Tommy vamos amar as pessoas um pouco mais mas você não precisa se sentir mal ouça-me você não precisa se sentir mal consigo mesmo porque está perto de alguém que pode fazer algo que você não consegue fazer então eu vou te dizer algo que é importante não que eu não tivesse dito algumas coisas importantes a verdadeira humildade é você saber que você não é nada sem Deus mas você é tudo com ele você é incrível absolutamente e fabulosamente incrível cada um de vocês aqui e a única coisa que está te impedindo é que você não sabe disso mas você não é incrível por sua conta própria sem Jesus Cristo você não é absolutamente nada menos do que zero mas através de Cristo você pode fazer o que Deus quer que você faça então você lhe dará todo o crédito e toda a dor o diabo trabalha muito duro para confundir as pessoas sobre o que é o amor não permita que o diabo lhe diga que você não ama mais alguém só porque você não se sente bem quando está perto desta pessoa sabe meus amados o amor vai muito além disso muito além o amor não é conversa ele não é uma teoria mas ele é uma ação o amor é visto mais no que fazemos pelas pessoas mesmo sendo sabe quando eu me casei com o David eu vou ser muito honesta com você eu nem sabia o que era o amor eu fui tão aguarda na minha infância já tinha passado por um mau casamento e sabe ele me dizia que me amava eu nem eu nem sabia realmente o que era o amor e eu posso me atrever a dizer que a maioria das pessoas realmente não sabem o que é o amor até que elas passem alguns anos com alguém e passem por algumas coisas que não são tão boas e mesmo depois de muitas situações difíceis ainda estão comprometidas em fazer funcionar alguém concorda comigo aqui? amém vamos dar um grande louvor a Deus bem a forma como o diabo nos engana é colocando mentiras e pensamentos negativos em nossa mente esperando que os tomemos como nossos e meditemos neles mais e mais e mais mas nós podemos escolher pensar do jeito que Deus quer em nós pensemos lembre-se sempre pensamentos felizes fazem uma vida feliz o diabo